Tens que instalar o 10 4 end Ui, o meu pc ta a fazer um barulho mesmo estranho Ui, olha só o barulho do meu pc, perai 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 Que é esta merda, ouvem? Vocês ouvem isto? Que merda é esta? Aposto que alguém nesta live sabe o que é isto Isto é o pc? Ya mano, do nada caralho É o que? É o disco que vai explodir Ardeu mano Está cheiro a queimado Eia, está cheiro a queimado diz o miguel Cheiro a aqui, cheiro a aqui Oh miguel, deve ser cheiro de pc mano Vê se nunca tiveste um pc na puta da vida Ventoinha presa, ya, também acho que é ventoinha presa Não, a ventoinha está a rodar Claro que está a rodar mano, mas deve estar alguma merda mano Parece o barulho Limpeza nele, ya, tem que limpar o pc Como é que eu limpo o pc se faço lives rapaz? Mas está para ter líquido ali em baixo? Olha em baixo, aí abre essas 2 ventoinhas daqui mano Está para ter líquido ali em baixo Então pá É, dá-lhe uma puta a ver se ele... Vou lhe dar um soco mano, vai ver se ele não só calma já esse pc Olha, dá-lhe uma puta que ele para logo fazer barulho, estás a ver? Podes me limpar o pc? Se quiser só limpar Sabes limpar o pc tu? Sabes limpar? Mano, limpar, não vou limpar porque isso é preciso uma máquina de traduzir Tens cooler, já tenho Martim, é water cooler Limpeza ao corredor 1 A gráfica é de 2080 acho que eu? 3000 será? O pc tem 3 anos já, não sei se é uma 3000 Esquece-me que não percebo nada de computadores e fui ver Se a minha é melhor Nuno, desculpa mano Não sou um nerd, eu não tenho os melhores periféricos Estou a passar com o som deste pc mano, juros que estou Ouço muito na live, é que está estúpido isto O meu pc? É, está-se a passar Não sei o que é isto Temos Retrigger né, ou é preciso 3? Para casino só precisa de um meca, é isso mano, eu não estou a perceber porque Porque é que isto está a fazer este estronto todo Da live para baixo já sabe o que foi Não vai abaixo, este PC é rico né Mas já, em 3 anos nunca limpei este pc portanto E já mudei de casa não sei quantas vezes Está com um bom potencial aqui no meio mano